Galera, eu segui, estou aqui na cola de um leão aqui Ele já tirou a metade de minha vida já Ele passou perto de mim aqui, rapou na minha unha E vazou fora Além dele espantar os bichos que eu estava caçando Ainda o miserável quase me matou Vamos ver o que que... Aqui, olha o tamanho da pegada dele, olha Nossa senhora Isso é um monstro Isso é um monstro de um leão Estou no rastro dele aqui E eu creio que ele esteja por aqui Vamos ver aí Lembrando galera, se você não é inscrito Já lança a inscrição aí, ativa o sininho Chama na bota o like E vamos que vamos Olha ele ali galera, olha ele lá Olha ele ali Olha o tamanho dele rapaz Difícil, olha 202 a 206 quilos Vamos lá, eu vou tocar 7 milímetros aqui Eu vou rapar nele o burraio Desgrama, cadê ele? Vai Cadê ele turma? Cadê ele? Nossa senhora, estou ouvindo aqui Ai, viva assim de mim? Cadê ele? Ué Ah, olha ele ali, olha ele ali Olha ele lá correndo Olha ele lá Ah, deitou no capinado Tio foi certeiro, meu filho Foi certeiro Deitou no capinado mesmo Olha o tamanho do bicho também Olha o tamanho do indivíduo Olha o tamanho do indivíduo Nossa senhora É grande, hein Vamos ver o que tem por ali Vamos ver o que tem por ali Vamos avançar ali para recolher Opa O que é isso? É uma coisa por aqui Ali, bestão É fêmea Está descansando Ah não Vamos pegar o leãozinho aqui Vamos ver o que vai dar Grande ele é demais, tá? Grande ele é Vamos ver o que vai dar aqui Olha o leãozinho de massinha aí Leão de massinha Mesma coisa lá Olha o tamanho da pata dele Olha o tamanho desse monstro Olha, deu um ouro, hein Deu um ouro Pegou no Músculo, escápula direita Pulmão direito Teve bom, teve bom Munição adequada usada no animal Animal atingido duas vezes ou menos Olha, ele é difícil, hein Um macho de 224 quilos É, menino É isso aí, ó Vou taxidermizar ele E salvar o abate aqui Pronto Já salvei E vamos dar continuidade aí A nossa caçada do leão de hoje aqui Agora eu vou caçar leão Quase me matou Esse aqui já foi pro saco Esse aqui já Rapei nele o tição já Agora tem que ser outro Agora eu quero caçar outro agora Galera, achei mais um aqui Galera, eu achei mais um aqui Eu tô no rastro dele, hein Tô no rastro dele Aqui tá igual cachorro parejador Tá no rastro, ó Vai brincando, vai brincando Caçador mesmo Tô no rastro dele aqui, ó E vamos lá, hein Ele já foi pra ali, ó Eu avistei ele ali Na frente Ele entrou no meio daqueles arbustos ali, ó Pra ver se eu consigo Tá batendo nele ali, ó Antes dele Ele fugir Mas vamos que vamos, né Olha ele lá, olha ele lá Olha ele lá Tá nervoso, hein O bicho tá nervoso, hein Tá nervoso 168 é 202 quilos Ele tá nervoso, hein É um macho Deitou ali Quer descansar, né Descansar a bala Não sei já já agora Vai, cadê ele? Sumiu, velho Vai, cadê ele? Cadê ele, gente? Sumiu, velho Ah, eu vou achar ele agora Olha ele lá, galera Olha ele lá Ele lá apareceu Olha ele lá Vai fugir Ah, não vou atirar não Porque senão ele vai Olha que eu erro Né Vamos na cola dele aí, ó Vamos na cola dele aí Pra Tá podendo abater ele aí Com Apenas um tiro, né Vamos lá Vamos lá Que isso, gente Que isso Olha, levei pra cima Cadê ele? Cadê ele, gente? Levei, levei Ai, pernão caramba Assustando eu Não tá no guinú Ah, guinú Desgramado É um guinú, rapaz Fazer medo assim Mais longe Jumento Jumento não, moço É um guinú Vamos lá, né Vamos lá Vamos lá Vamos atrás do leãozinho aí Galera, ele já tá lá embaixo, olha Ele já tá lá embaixo, olha Eu vou rapar a notição daqui, ó Senão ele vai fugir Toma Que? Cadê? Vai Eu, hein Acertei ele, hein Não acho que eu acertei, né Eu acho, né Cadê ele? Olha ele lá Acertei não, hein O time pegou Foi no chão Mas vamos lá, então Vamos lá Vamos atrás dele Escapar ele não vai, não Não vai mesmo Escapar ele não vai, não Meu jovem Olha ele lá Deitou, rapaz Olha lá É Espera aí Esse pegou Esse pegou Ele até deu um pulo Eu vou rapar mais um nele, hein Será que eu perco? Ah, nada Não, vambora Cadê ele? Ele tá no mesmo lugar, olha lá Olha Ah, não Acertei ele agora Acertei ele, bonita Acertei ele agora Ele tá no mesmo lugar Vai Ó, deitou de novo Acertei, foi nada Ó Tá nervoso, rapaz Tá nervoso Vamos chegar mais perto E vamos aproximando Vou pegar 7 milímetros aqui Não, vamos pegar o binóculo Tá 218 metros 223 metros Vou calibrar pra 300 Já tá Aí, ó Agora sim Eu acertei ele Olha um deitado lá em cima Parece que é um aleou Não sei, né Olha lá Ele deitou no capinado O que é aquilo lá em cima? É mais um, rapaz Mas eu tô com sorte, então Agora, hein Tá muito longe Olha lá É mais um macho Olha lá Tá nervoso 202 é 236 quilos Difícil Vamos lá, né Vamos chegar Vou aproximar mais aqui Ou não Não, vou dar um tiro aqui Será que eu consigo acertar ele aqui? O rapaz Na ilustição daqui, hein Nossa Agora Não, esse pegou e enchei Esse tomou Esse tomou Esse tomou, hein Vai deitar no capinado também Toma Só pra Vai Eu, hein Esse tiro Ficou esquisito agora, hein Caramba Não atirou Sei lá O que que deu Mas ele deitou no capinado também Dois leão Um perto do outro Aí sim Não mandei o outro me atacar Me atacou Morreu Foi mais dois Vamos lá Tá recolhendo Entendesse Vai Mas tem mais algum por aí Se tiver Tá no aço Vamos lá Tá recolhendo Eles Pra ver Que que deu Vamos ver Que que vai dar Lá, né Vamos ver Se tem nada Por aqui Que já entra No estangue Também Mas não tem nada Aqui não Vamos pra lá Vamos tá recolhendo Eles lá São dois leões Derrubamos Mesmo Derrubamos Mesmo Ó Objetivo Concluído Tem um objetivo Aí fora da Na missão De caçar Os leões Vamos lá Tá recolhendo Eles Pra ver Que que deu Ó Tem mais Aqui É fêmea Fêmea Não Fêmea Não Mas se ela Vim também Ela tá no aço Se ela Vim do meu lado Não tenta Me atacar Não Se me atacar Você tá no estangue Também Olha o tamanho Desse bicho É um leão E tanto Ó Rapaz Deu prata 199,45 Quilos Bonito Ó Pegou até De raspão Pegou Foi de raspão Tá doitinho Desgramado De ruim Ó Você subiu De nível Subiu De nível Tá bom Ó o outro Aqui ó Um perto do outro Também Viu lá Que esse aqui Não correu Aquela hora Que esse aqui Tomou o tiro Esse aqui Bobeou Tomou Também Ele não saiu Nem do lugar Direito Ó Obtei ela Aí ó Tá confirmando Troféu Aqui Só pra dar Mais uma olhadinha Nilo Olha o tamanho Do dentro Deu lá Ó Esse aí Não come mais Carne Não Vamos lá Tá confirmando Confirmou O troféu Aqui Vê o que Que deu Ó Deu um ouro Deu um ouro Ó Um macho De 222 Vírgula 02 quilos Pelo comum Difícil Pontuação Troféu 44.50 Deu pra nós De dinheiro Aí 1362 O tiro pegou No músculo Pulmão Esquerdo No músculo E no pulmão Esquerdo É isso aí Filé Teve bom demais Um leão Nos atacou E nós Derrubou Dois Três O que nos Atacou E mais dois Então é isso Galera A nossa Caçada dos Leão Vai ficando Por aqui Não se esquece De se inscrever No canal Deixar o like Compartilhar O vídeo E até o próximo Vídeo Deixar o like Deixar o like Deixar o like Deixar o like